Lidando com o sono durante os estudos. Você tá sentindo que a sua pilha tá meio fraca? Então eu vou te dar dicas que vão resolver o seu problema. Fica nesse vídeo porque ele vai te ajudar. Vem comigo. Você tem a impressão que o seu ritmo de estudo, ele cai, principalmente ali após a hora do almoço? Pessoal, isso é muito mais do que normal. Todo mundo é desse jeito. Em regra, pelo menos a galera assim. Porque sempre vai ter alguém que vai falar assim, eu não sinto não, mas beleza. Tudo bem, é só você praticamente. Todo mundo, em regra, pessoal, sente aquele cansaço ali logo após o almoço. Principalmente entre as 13h até as 16h. É um período que normalmente é mais quente. É um período que você acabou ali de almoçar. É um período que você já vinha estudando desde de manhã. Então, se cansando. E é normal que você sinta sim esse cansaço. Mas antes de efetivamente dar pra vocês uma dica, uma técnica simples, porém muito efetiva, eu preciso falar um pouquinho sobre ciclo de sono com vocês. Olha só. O seu ciclo de sono, normalmente, você vai precisar de um descanso na sua noite entre 4 a 5 ciclos. Quais que seriam os ciclos, a quantidade de ciclos adequados ali? De 4 a 5, mas esses ciclos tendo em torno de 90 minutos. Ou seja, 1 hora e meia por ciclo. Se você for verificar direitinho, você deveria, em regra, estar dormindo de 6 a 8 horas por noite pra que você conseguisse descansar 100% e ter um dia de bom desempenho de estudos. Mas a gente sabe que cada uma das pessoas é de uma forma. E é verdade que a gente não consegue estabelecer um padrão, padrão mesmo, né? Então, assim, pessoal. Por exemplo, eu já dou uma fugida ali do normal. Boa parte das pessoas precisa entre 6 a 8 horas pra estar dormindo e descansando. Já eu, Rafael, entre 4 a 6 horas de sono já me é suficiente pra estar me sentindo descansado. Porém, eu tinha muita dificuldade de manter aquele descanso durante um ritmo pesado de estudos. E normalmente eu precisava tentar dar aquela energizada durante o dia. E como que eu fazia isso? É essa técnica que eu vou mostrar pra vocês hoje, que vou entregar pra vocês hoje. Mas antes disso, pessoal, vou colocar aqui, inclusive, a minha informação aqui pra que você lembre de deixar um like nesse vídeo, porque é muito importante. E se inscrever aqui também no canal. Lembrando que temos aí as nossas mentorias abertas também neste vídeo. Tá bom, pessoal? Agora, pessoal, eu gostaria também de divulgar pra vocês aqui as minhas redes sociais. Tanto o meu Instagram quanto o meu WhatsApp. Se você precisar mandar uma mensagem, falar um pouquinho sobre como estudar pra concurso, algumas técnicas, pode mandar aí que a gente troca uma ideia sobre isso, beleza? Ok, pessoal, passando dessa parte introdutória, que você já compreendeu que você precisa de 4 a 5 ciclos de sono por dia pra que você esteja descansado e entre 6 a 8 horas em regra de sono, mas que algumas pessoas vão precisar, às vezes, um pouco menos ou a peso, ou às vezes, um pouco mais de sono. Por exemplo, eu me considero um dormidor curto. Depois você pesquisa aí na internet, você vai achar aí essas escalas de sono, né? Existe a pessoa que é o dormidor longo, normalmente precisa dormir mais até do que 8 horas. Cada uma vai ter um ciclo ali que vai acabar seguindo. Mas entre 4 a 5 ciclos é o básico de você estar seguindo pra estar dormindo bem. Lembrando que é sempre importante você estabelecer uma rotina de sono que você se sinta descansado. Lembrando dos ciclos. Então, assim, evite quebrar o seu ciclo de sono. Por quê? Porque quando você quebra um ciclo de sono, você vai, às vezes, acordar mais cansado do que você foi dormir, mesmo tendo dormindo muitas horas. Se você quebrar um ciclo de sono, mesmo tendo dormido mais do que 8 horas, por exemplo, você pode se sentir mais cansado do que se você tivesse dormido, por exemplo, 6 horas e meia. Então, tenta te conhecer o seu corpo. Uma técnica pra você descobrir direitinho os seus ciclos de sono é o seguinte. Durma sem o despertador. Durma sem o despertador. Você vai naturalmente, mas deixa a luz do dia, não vai deixar o blackout ali, mas você naturalmente vai acordar em algum momento. Vai verificando ali o horário que você tá acordando, o horário que você foi dormir e o horário que você acordou. Que você vai perceber que vai existir uma, digamos assim, uma rotina, um padrão, e você segue direitinho ali o seu ciclo de sono a partir daquilo ali. Aí você pode até usar o despertador. O melhor dos mundos era nunca usar o despertador, né? Mas a gente sabe que a gente precisa realmente dessa cobrança aí, porque às vezes você vai dormir mais do que você precisa. Mas beleza. Então evite quebrar o seu ciclo de sono pra você justamente fazer o ciclo completo e se sentir descansado. Ok, passamos da fase introdutória exatamente aqui e agora vamos para a dica. Bom, eu, Rafael, quando eu estava estudando e depois acabei sendo aprovado pra PCDF, fui aprovado pra outros concursos, como, por exemplo, segundo colocado ali pra perito do Ministério Público da União, Então, o que que eu precisei fazer? Pessoal, à época, eu praticamente, entre aspas, só estudava, não tinha, não trabalhava nem nada do tipo nesse sentido. Então eu estudava muito por dia, realmente muitas horas por dia. Só que eu tinha um problema, eu sempre tive a dificuldade de dormir cedo, então eu acabava dormindo tarde, às vezes eu ia estudando até de madrugada, e aí eu precisei adaptar a minha rotina a esse tipo de estudo. E aí eu verificava o quê? Quando chegava, eu estudava bem até um período da manhã, só que quando eu chegava após o almoço, eu tava muito cansado, pessoal, eu tava muito cansado, e aí parecia que minha cabeça tava pesando um elefante, como se tivesse um elefante na cabeça. E aí o que que eu decidi fazer? Poxa, eu vou pesquisar aqui na internet pra verificar se existe alguma possibilidade de eu melhorar o meu estudo, porque eu preciso continuar estudando. E aí eu achei a técnica do Power Nap. Já ouviram falar do Power Nap? Manda aqui nos comentários se você já ouviu falar do Power Nap. Mas agora eu vou falar o seguinte, ou às vezes você já ouviu falar nisso daí, às vezes até o seu avô, às vezes o seu pai já adota isso pra vida. Olha só, meu pai já há muitos anos, ele gosta de tirar aquela cesta. Já ouviu falar nisso daí? Pois é, é o cochilo após o almoço. E isso é importantíssimo que você faça. Mas ele precisa ser adequado da forma que você... realmente de uma forma técnica. Porque você não pode dormir demais. Então, o cochilo após o almoço, o Power Nap, como a gente fala, né? A gente pode falar de forma mais gourmet. Então, o que você tem que fazer? Ele tem que ser de, no máximo, 20 minutos. Por que que não pode ser... Ah, professor, eu quero dormir duas horas depois do almoço, porque eu tô muito cansado, eu durmo de desregrado, de madrugada. Por que que não pode ser esse tanto de tempo? Porque você vai acabar acordando mais cansado do que você foi dormindo. Ele tem que ser só uma energização, tá? É como se você estivesse acabando sua pilha, sua pilha foi diminuindo ali. Aí você almoçou, e o que que aconteceu? Você ainda ficou mais cansadinho. E aí você dá aquele cochilinho, e em seguida, você já engata com alguma coisa pra te dar mais energia assim que você acorda. Ou seja, é aquele boom de energia. Você vai dormir, recarregar um pouquinho a bateria, e pá! Você pode entrar, por exemplo, com um cafezão. Era o que eu fazia. Eu tomava um café duplo, expresso. E você pode estar, por exemplo, tomando um comprimido de cafeína, né? Hoje em dia já tem os comprimidos de cafeína. Cada um gosta de tomar algo que... É um energético, né? É natural. Eu não gosto de nada que não seja natural, pessoal. Então, assim, eu tomava café mesmo. Mas você pode adequar aí a sua rotina. E claro, se você for usar alguma coisa diferente, procure um médico pra você evitar um problema, né? Eu tomava café mesmo. E isso me dava aquele ânimo a mais. Realmente me recarregava as pilhas ali pra continuar um estudo ao longo do tempo. Outra tática que você pode adequar à sua rotina, pessoal, é estar em um ambiente que propicie seu estudo. Isso é muito importante também. Claro que dentro dos nossos cursos aqui, dos nossos outros vídeos, vou falar também sobre ambiente de estudo. Mas é importante que neste vídeo eu já deixe claro pra você que um ambiente quente, um ambiente abafado, ele propicia que você se sinta mais cansado, com mais sono. E aí você não consegue lidar exatamente da melhor maneira possível com o sono durante o estudo. Então, pessoal, tente ficar num ambiente mais frio. Mais frio. Por que que a biblioteca, por exemplo, que você vai, normalmente tá ali com o ar-condicionado torando? Porque, normalmente, o frio, ele te possibilita um certo desconforto e você fica mais ligado. Mais ligado. Já um ambiente quente e abafado, ele te deixa mais pra baixo, mais, digamos assim, como se você entrasse no modo avião, no modo de economia de energia. Então, evite um ambiente quente e abafado. Procure realmente um ambiente mais frio pra que você, de fato, produza mais e fique mais ligado durante o seu estudo. Então, pessoal, as dicas de hoje. Durma, pelo menos, entre 4 a 5 ciclos de sono durante a sua noite. Descubra direitinho, pelo menos, mais ou menos, como é seu ciclo. Porque, em regra, é uma hora e meia. Mas pode ser que o seu seja um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Verifique ali. Teste sem o seu despertador, inicialmente, tá bom? E vai anotando ali, pelo menos, durante uma semana, como que você está acordando, beleza? Estude, principalmente, ali no período da manhã, que é quando você está mais descansado. Depois do almoço, faça um power nap, ou seja, durma 20 minutinhos após o almoço e depois tome uma xícara de café, aquele reforçado, pra que você dê aquele boom de energia e possa continuar durante a sua tarde e até a noite, estudando ali de maneira adequada. É válido também adicionar uma atividade física no seu dia, pensando ali entre as 18 horas, que você também dá um novo boom de energia no seu dia pra você estar estudando ali na parte noturna até a hora de você dormir. Baseado nisso daí, pessoal, eu tenho convicção que você vai evoluir muito seu estudo, você vai adaptar isso à sua rotina e vai conseguir estudar com mais qualidade, que o estudo com qualidade é muito melhor do que aquele estudo que você pensa em quantidade. quanto mais você estuda, às vezes você não produz tanto quanto uma pessoa que está estudando de maneira mais qualitativa do que quantitativa. Então foque também na qualidade, porque ele é muito importante, pessoal. Então é isso. Se você gostou das dicas, mande aqui nos comentários, tá? É muito importante a gente estar trocando ideia. Se você tem alguma técnica que você adota pra sua vida também e quer compartilhar com os amigos concurseiros e comigo aqui, mande nos comentários. E também, se você tiver uma sugestão de vídeo, manda aqui, que a gente pode estar produzindo pra você, beleza? Fica feito o convite pra você participar também da mentoria, tá? Que eu faço pra vocês. Tem aqui tanto o meu WhatsApp quanto o meu Instagram. Você pode estar perguntando sobre ela, me mandando uma mensagem pra gente trocar uma ideia também sobre como estudar pras carreiras policiais. E se você, pessoal, gostou do vídeo, gostou das dicas, lembre de meter o dedo no like, deixar o seu like aí no vídeo e também se inscrever aqui no canal, porque eu sempre vou estar produzindo esse tipo de conteúdo pra vocês. E é importante que vocês divulguem muito isso, deixem muito o like pro YouTube e percebem que isso é um vídeo de grande relevância pra você, concurseiro policial. Beleza? Um grande abraço pra todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais, galera!